Canto Canto É abrir as janelas da vida E cantar como jamais cantei Esta felicidade ainda Canto 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 Meu coração Já não mais se agita Mas a morte Uma paixão Ele não é mais abrigo De amores perdidos É o marco mais tranquilo, quando a gente não tem razão Ele é semente de um novo amor, nasceu Livre de todo o amor, entrou, se abriu Vem, vem abrir as janelas da vida E cantar como jamais cantei Essa felicidade ainda Quem esperou como eu por um novo carinho E viveu tão sozinho, tem que agradecer Quando consegue do peito tirar um espinho É que a velha esperança já não pode morrer Não, pra dizer que no meu coração Já não mais se agita, mas conta de uma paixão Ele não é mais abrigo de amores perdidos É um lago mais tranquilo, quando a gente não tem razão Ele é semente de um novo amor, nasceu Livre de todo o rancor, entrou, se abriu Vem, vem, vem abrir as janelas da vida E cantar como jamais cantei Essa felicidade ainda Quem esperou como eu por um novo carinho E viveu tão sozinho, tem que agradecer Quando consegue do peito tirar um espinho É que a velha esperança já não pode morrer Canto, pra dizer que no meu coração Já não mais se agita, mas conta de uma paixão Ele não é mais abrigo de amores perdidos É um lago mais tranquilo, quando a dor não tem razão Ele é semente de um novo amor, nasceu Livre de todo o rancor, entrou, se abriu Vem, vem, vem abrir as janelas da vida E cantar como jamais cantei Essa felicidade ainda A velha esperança já não pode morrer